Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Está baixo? Está baixo? E agora? Está bom? Um pouquinho melhor? Não vai dar para competir lá com o Field of Feature. Mas eu falo um pouquinho mais alto. Vocês ainda estão com dificuldade de ouvir? Está tranquilo? Beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre indústria 4.0 e o que vocês, o que a gente tem a ver com isso. Todo mundo aqui já sabe o que é indústria 4.0? Quem sabe o que é indústria 4.0? Ninguém sabe o que é? Ideia vaga. Beleza. Então vamos lá. Meu nome é Glauco Aguiar. Eu sou técnico eletrônica, sou engenheiro de telecomunicações, tenho pós-gerenciamento de projetos. Estou terminando o mestrado em engenharia elétrica lá na UFAM. Sou de Manaus. Já trabalhei durante muitos anos com telefonia via satélite, na Nokia. Fui responsável pela rede de fibra ótica lá da TIM da cidade. Fui professor durante oito anos na FUCAP, que é uma instituição bem grande lá em Manaus. Essa é a minha quarta campus como palestrante. Eu já levei conteúdos aí para campus do Brasil todo. Fui o criador do desafio CECOP em 2016, que foi um hackathon. Todo mundo sabe o que é hackathon? Sabe? Então a gente fez uma espécie de hackathon com treinamento durante um mês para 25 jovens da rede pública de Manaus. E depois de um mês, recebendo treinamentos de internet das coisas, Arduino, robótica, esses meninos conseguiram fazer projetos que levaram premiação nacional. Depois de um mês só de treinamento. Foi um hackathon com treinamento. Eu sou co-fundador do Makers Manaus. A gente está tentando criar um Fab Lab lá em Manaus. E sou curador do Global Shapers, que é um grupo que existe no mundo todo, fomentado pelo Fórum Econômico Mundial para jovens de 20 a 30 anos que exercem liderança em suas cidades. Ainda bem que eu estou sem a mala. Eu vou ter que trocar de camisa umas três vezes em cada palestra. Então, pessoal, hoje, a minha menina dos olhos é a minha escola. Eu tenho uma escola de robótica e programação para crianças a partir de seis anos. Então, essas crianças, ao entrar lá na escola, elas já estão tendo contato com a indústria 4.0. Elas já estão sabendo como lidar com isso da melhor forma possível. A gente vai ver aqui que é muita coisa legal para caramba, para quem gosta de inovação, mas tem um outro lado macabro da coisa. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, já olharam aí, que está acontecendo alguma coisa muito incrível com a economia do mundo. Se a gente olhar para o Uber, ela é a maior companhia de aluguel de veículo, sendo que ela não tem carro. Você aluga o seu próprio carro. O Facebook, maior veículo de mídia, mas eles não fazem nenhum conteúdo. É você mesmo quem faz. O Alibaba, alguém já comprou aí no AliExpress e etc? Pô, bonzão, né? Seis meses depois chega, mas é bacana, né? Então, eles não têm estoque, cara. E é a maior empresa de venda do mundo. E o maior serviço de hotelaria do mundo é o Airbnb hoje em dia. e eles não têm um quarto. Então, dá para perceber que está acontecendo uma disrupção na economia muito grande. E isso é um... A gente tem que ter isso em mente, que é uma oportunidade gigantesca para a gente mudar muitas coisas que não agradam a gente. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de disrupção. Essa daqui é bem conhecida. Existe uma empresa chamada Ford, vocês já devem ter ouvido falar, que ela, para faturar 11 bilhões ao ano, ela precisava de 800 mil funcionários. Isso no auge da Ford aí, ela revendia 11 bilhões 800 mil funcionários. Aí, eu estou fazendo uma comparação um pouco grotesca, mas o Google faz 14 bi por ano e ele só tem 58 mil funcionários. Vocês conseguiram aí enxergar o outro lado da coisa? O problema disso? Alguém aí não enxergou? A gente vai ter muita gente tendo que se recolocar, reinventar o que faz. Só que, pô Glauco, a Ford e o Google não tem nada a ver, né? Você está comparando coisas muito diferentes. Então, vamos ver um mercado aí que esse daqui era bem famoso, Blockbuster. Para Blockbuster fazer 6 bilhões, eles precisavam de 84 mil funcionários. O Netflix veio, tomou exatamente o mercado da Blockbuster para fazer 9 bilhões de dólares. Eles só precisam de menos de 5 mil funcionários. É exatamente o mesmo mercado e dá para ver claramente que hoje se faz mais dinheiro com menos pessoas. Então, caraca, isso é muito assustador e tal. Não, a gente precisa se preparar, precisa ficar atento no que está acontecendo e se colocar em alguma dessas posições. Aqui é um resumo rápido das quatro revoluções industriais. A primeira foi o advento da máquina a vapor. A segunda, a questão da energia elétrica. A terceira, vem a questão da automação. E a quarta é justamente sobre isso que a gente vai falar. é como se fosse a comunhão, a interconexão de diversas tecnologias onde sistemas e pessoas e produtos se comunicam. A gente hoje está numa realidade que é bem interessante que alguns produtos e provavelmente em breve quase todos os produtos vão poder fornecer informações para o fabricante de durabilidade, de usabilidade, por exemplo, para o fabricante se preparar já para fazer a revenda para você. E isso é uma realidade já. Eu tive a oportunidade ano passado, pessoal, de estar no Fórum Econômico Mundial lá na Suíça e ter uma reunião com o professor Schwab, com o Klaus Schwab. E na reunião e em todos os eventos do fórum só se fala em Quarta Revolução Industrial. E é importante a gente ficar atento a isso porque essas reuniões do fórum praticamente delimitam o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo no mundo. Então, se eles só falam nisso é porque realmente é importante. Inclusive, tem dois livros do professor Schwab que depois eu posso compartilhar com vocês que ele não saiba por PDF para vocês darem uma olhada aí. E no livro ele divide 12 tecnologias emergentes que são fundamentais para o que está acontecendo na Quarta Revolução Industrial. É importante a gente pensar e já saber de cabeça, já saber de primeira que isso não é algo que só vai mudar a indústria. Ah, eu não vou trabalhar na indústria, então tudo bem. Não. Se você quiser ser médico isso vai te afetar. Se você quiser ser professor isso vai te afetar. Todas, todas, até as relações humanas estão sendo afetadas por isso. hoje em dia com esse nível de automação eu estava a semana passada no Rio e passei domingo lá no metrô e não tinha um guichê para vender ticket, só tinha a máquina de automação. Então, é fato, como que eu vou conhecer por exemplo alguém no trabalho. Agora, a coisa vai diminuir se tem menos gente trabalhando. Então, as 12 áreas, pessoal, a primeira é dividir em 4 grandes grupos que o primeiro grupo é esse transcendência digital e a primeira grande área que é a de tecnologia emergente é a computação quântica. Tem alguém aqui que é de eletrônica, engenharia, informática? Levanta a mão, por favor. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar em computação quântica. Se não ouviram, basicamente vai mudar todo o paradigma que a gente tem hoje. Tudo que a gente trabalha é baseado na lógica digital binária. e a computação quântica não trabalha com essa lógica. Isso muda praticamente tudo que a gente tem estudado em relação a isso e há possibilidades inimagináveis de poder computacional com isso. Eu vou resumir basicamente se eu for falar das 12 aqui a gente vai até a noite. E só para só abrir um parênteses vocês estão participando comigo aqui de uma maratona. eu começo agora duas e só saio daqui 10h45 depois da quarta palestra. Beleza? Mas é em outros palcos. Blockchain, pessoal. Blockchain também é uma das tecnologias emergentes também muito importantes. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Bitcoin. Já. Galera, o Bitcoin é uma das tecnologias que utiliza o blockchain. Basicamente, imagine o blockchain como uma corrente onde você consegue encadear os dados e você consegue rastreá-los, consegue verificar ali o que aconteceu. Então, você pode usar blockchain aí para Bitcoin, você pode usar blockchain para aluguel de carros, para registro de imóveis, para registro de patentes, enfim, é uma tecnologia que você pode usar para diversas coisas. Internet das coisas. é um dos pilares da quarta revolução industrial é que permite que os dispositivos e produtos se comuniquem pela internet, por rede sem fio. E, basicamente, eu gosto muito de comparar a internet das coisas com essa árvore aí, porque ela basicamente tem uma... Cadê aqui? O meu laser não está apontando lá. Mas tem uma nuvenzinha ali de inovação tecnológica. Ela meio que rega essa árvore aí que tem as tecnologias de IoT, que sejam casas inteligentes, carros inteligentes. E o software seria ali o caule, né? E a raiz disso tudo são novos sensores, sensores, acelerômetro, GPS, enfim, e processamento embarcado e conectividade. Isso é o que vai fazer essas tecnologias de IoT crescerem. Mais tarde, acho que é 10 horas da noite, tem uma palestra só de IoT. quem quiser entrar mais nesse assunto. Então, isso abre possibilidades para casas inteligentes, rede elétrica que se auto-corrigem quando a gente tem falha, carros inteligentes também, além de autopilotáveis conectados entre si, questão de cuidados com a saúde também de forma mais inteligente. E tem assim uma infinidade de produtos que eu não vou entrar em detalhes aqui. e é um mercado absurdamente gigante. Quando a gente fala de IoT, tem em mente que até 2020 isso deve movimentar 17 trilhões de dólares. Cara, você tem noção quanto é 17 trilhões de dólares? Eu também não tenho noção. Não sei nem se dá para nadar nisso, não sei como é que é. Mas só para vocês terem uma comparação, isso é cerca de seis vezes maior do que o nosso PIB anual. Então, tudo que a gente produz num ano vezes seis é esse valor. O outro grande setor é a transformação física. E aí nele tem a inteligência artificial. Cara, outro dia, na verdade já tem uns anos que tem música sendo feita por inteligência artificial. eu em casa uso bastante a Google Home também, que é baseada em inteligência artificial. Cada vez mais vocês estão percebendo que as lojas da internet estão utilizando bastante isso. É incrível como você procura aquele Playstation 4 e de repente aparece milhões de propaganda do Playstation 4. A robótica também é um outro ramo. Daqui a pouco eu ligo o Alpha para fazer alguma coisa. Ele é mais divertido que eu e é fato que a robótica também está alterando muito essas relações de trabalho. Eu, por morar em Manaus, por exemplo, a gente tem presenciado fábricas inteiras trocando linhas de produção por linhas de produção 100% automatizadas, 100% com robôs. Outra tecnologia emergente muito importante para a quarta evolução é a produção de materiais aditiva. É como a gente conhece de impressão 3D. É algo também que vai facilitar bastante, tem seus poréns, mas tem facilitado bastante a produção caseira, de peças, de artigos. A ideia é que daqui a um tempo você pare de comprar produtos diretamente e comece a construí-los em casa. Todo mundo aqui já tem uma impressora 3D em casa? Alguém tem? Ah, eu tenho 3. Galera, é muito maneiro. Quando vocês puderem ter acesso, adquiram. Materiais avançados são materiais programáveis, onde você pode, por exemplo, criar o produto e depois de alguma condição atingida esse produto mudar de forma, mudar de cor, mudar de estrutura. Isso também é uma das tecnologias emergentes da quarta evolução industrial. Já deu para perceber que não é só na indústria que a coisa está mudando. Um outro setor aqui que a gente dividiu que é a melhoria do ser humano. E aí entra neurotecnologia, entra um pouco aí de biohacking. Vocês já conheceram a primeira campus de vocês? Todo mundo aqui é a primeira campus? Alguém já esteve em outra? Já? Vocês viram aquela... Foram na campus de... Eu não vou lembrar o nome do cara, que ele tem um chip NFC instalado no braço e ele abre a porta da casa, faz as paradas todas só com gestos. Algumas campus atrás teve o Neil Suborgue, que ele nasceu com uma certa deficiência, acho que ele era daltônico, e aí ele instalou uma antena na cabeça para poder... Claro, conectado ao sistema neurológico dele para ele conseguir enxergar. No caso, parece que não deu muito certo, ele ouve as cores a uma parada assim. E, tipo, isso está acontecendo, gente, não é ficção científica. Realidade aumentada virtual também é algo que está possibilitando, por exemplo, o estudo, hoje em dia. Vocês já entraram... Tem alguém de medicina aqui? É difícil a galera de medicina estar... Tem? Você é de medicina? Não? É difícil a galera de medicina estar na campus, mas... Alguém imagina como é um laboratório onde você vai estudar... Meu Deus, qual é a disciplina lá que você estuda? Anatomia. Obrigado, galera. Então, vocês têm noção quanto isso é fedido, quanto isso é bizarro você lidar com o corpo? Então, hoje, com realidade virtual, você consegue fazer splite, né? Você consegue aumentar, girar, consegue ver funcionamento, você consegue ver como o coração se comporta exatamente no momento de um ataque cardíaco, coisa que você não vai conseguir ver em um laboratório com cadáver. E isso está abrindo absurdamente o mercado de educação. Outra área que é muito importante, principalmente para a gente aqui da Amazônia, é a área de biotecnologia. Um outro setor é o desenvolvimento do mundo, galera. E aí ele conta com o quê? Obtenção, armazenamento e transmissão de energia. Dá para ver claramente que a forma que a gente tem se transportado no mundo não tem feito muito bem para ele, né? A gente diariamente libera muita coisa ruim no ar por conta disso. E aí empresas que estão trabalhando com essa questão de eficiência energética, energia renovável, carros elétricos, por exemplo, também é algo que vai estar muito em alta. Então, infelizmente, aqui no Brasil ainda não é uma realidade pelo menos de carros elétricos, a gente tem no máximo alguns híbridos, mas é algo que não tem como frear, né? É algo que está vindo com tudo. Outra área bem interessante é a geoengenharia. É onde você modifica alguns comportamentos naturais da terra para melhorar alguma condição. Então, você pode evitar chuva ácida, você pode reduzir terremoto, você pode melhorar a questão climática e é também uma área bem interessante. Essa daqui, para o Brasil, geralmente, o pessoal fala caraca, mó viagem, nada a ver, a gente não tem corrido espacial, a gente, nossa, isso aí não tem nada a ver. Galera, todo mundo aqui conhece a SpaceX? Quem conhece a SpaceX? SpaceX, galera, só para vocês terem uma noção, eles criaram o primeiro foguete da humanidade de que ele pode ser lançado, liberar lá o que ele precisa liberar, seja satélite, enfim, e depois ele estaciona em pé. Isso reduz cerca de 95% do custo, porque antigamente o foguete ia e se destruía. Então, eles conseguiram modificar completamente a corrida espacial. Inclusive, a estimativa é que nos próximos cinco anos a gente tenha mais satélites rodeando a Terra do que a gente já teve na história da humanidade por conta desse tipo de advento da SpaceX. E não fica só aí. Ano passado, o Elon falou sobre o possível uso desses foguetes para transporte de humanos e não para fora da Terra, e sim dentro. Então, você vai, entra no foguetinho, sobe, é muito mais rápido se mover fora da estratosfera, desce em Dubai. Nova York para Dubai, se eu não me engano, era uma hora e meia, uma coisa assim, ou 45 minutos, era uma coisa assim, era absurdamente mais rápido. muita gente vai falar que isso é impossível, que não vai dar nunca, mas eles estão investindo bastante. E aí entra um assunto que é muito importante, com todas essas tecnologias, com toda essa automação, com tudo isso que é muito maneiro, foi que a gente começou a discussão, e aí, onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Praticamente todas as funções vão ser exercidas por robôs, por automação. Lembrando que robô não é só aquilo que tem corpo físico igual o Alpha, tá pessoal? Aquela URA legal que a gente liga, para cancelar algum serviço, é um tipo de robô. E existem cargos que são extremamente eminentes de serem substituídos. Existe um estudo de Oxford, que vocês podem pesquisar na internet, que é Replaced by a Robot. Se você botar lá no Google, vai vir esse site lá, que foi baseado na pesquisa lá de Oxford, e eles apontam, você bota lá qual é a profissão, e ele aponta em porcentagem a chance dessa profissão não existir exatamente como ela é hoje. Quando a gente fala que as profissões não vão existir, o pessoal fala, mas e aí, não vai ter mais médico, não vai ter mais advogado? Não vai existir da forma que é hoje. Beleza? Então, a gente tem aqui, por exemplo, funções que têm chance de 90% a 100% de serem substituídas. A gente tem aqui, nossa, a resolução não está legal, mas a gente tem, por exemplo, modelos, não sei se vocês já viram, hoje em dia está tendo desfile já com drone, as roupas passam com dronezinho e tal. A questão de jurado de futebol, juízes e tal, também, não igual na Copa, que aquele foi meio mico porque tinha um mano por detrás daquilo. Enfim, qualquer tipo de digitador de documento ou pessoas que precisam ficar verificando se documento é legal ou não, também é 100% suscetível de substituição. A IBM Watson foi utilizada lá no Japão por uma empresa de seguradora de veículos e eles substituíram 80% da mão de obra deles por robôs com IBM Watson. Em dois anos, eles já tinham tido o retorno do investimento desses Watson. então é algo que realmente está acontecendo. Outros cargos aí que também estão na Berlinda e um deles é muito importante é a questão dos motoristas. Cada vez mais tem se investido muito em carros autopilotáveis e tudo mais. Então, é fato que a gente vai chegar num momento onde o Uber que a gente vai pedir vai vir sozinho. e aí isso vai alterar muito a economia de diversos países. Os Estados Unidos mesmo, por exemplo, eles têm uma quantidade absurda de motoristas de caminhão. Vocês já ouviram falar no SEMI da Tesla? É um caminhão autopilotável da Tesla que se propõe também a transporte de carga de forma autônoma, sem um ser humano. Então, esse lado aí é bem sinistro, né? E aí, aquela pergunta, caraca, e agora? Ferrou, né? Ferrou. Você é youtuber, né? Tem algum youtuber aqui? Não? Beleza, então. Então, a gente vai ter que... Não sei se vocês assistiram a palestra de ontem da abertura e a Sharon falou bastante sobre desaprender, 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 reaprender. e é fato que a gente vai ter que desaprender muita coisa. Tem muitos paradigmas aí que na nossa cabeça funcionam tranquilamente, mas que não vão fazer muito sentido. A Suíça testou durante... Testou não. Colocou para plebiscito há três anos atrás, se eu não me engano, o Basic Incoming. Então, todo suíço que reside lá poderia receber, se eu não me engano, na época era... Não sei se era três mil francos, eu não vou lembrar o valor exato, mas era um valor, assim, bem considerável para você não fazer nada. Você não precisa trabalhar, você poderia receber esse valor. E aí, em muitas economias do mundo, isso seria impossível. Na Suíça, não. E aí, começou, na verdade, a se discutir muito sobre essa história do Basic Incoming. Gente, se eu consigo substituir 90% da minha mão de obra por máquinas e eu consigo aumentar o meu lucro com isso, por que eu não posso distribuir esse excesso de lucro, essa abundância com todo mundo? É meio complicado, baseado no capitalismo atual, mas se você parar para pensar, galera, por que a gente trabalha? Alguém sabe me responder por que a gente trabalha? Todo mundo vai responder por conta do dinheiro, não é isso? Então, imagina aí, num, talvez, futuro utópico onde você tenha o Basic Incoming, você não precisa trabalhar para se sustentar. Você vai poder pensar em outras coisas ao invés do... Então, hoje a gente trabalha para ter dinheiro para viver. Não dá para ler aqui, mas aqui está escrito dinheiro para viver. E aí, sobra outras áreas aqui, de bem-estar, de trabalho voluntário, de fazer coisas que você realmente acredita e tudo mais. Nove em cada dez funcionários no Brasil não gostam do que fazem, mas continuam fazendo porque tem um monte de boleto no fim do mês. E com o Basic Incoming, eu não estou falando que é a única solução e é uma solução extremamente viável para o Brasil. Não, estou dizendo isso. É utópico isso aqui para o nosso país. Mas a gente consegue parar para pensar em outras coisas. Por exemplo, em melhoramento, em self-improvement. Você consegue aí trabalhar a sua própria educação melhor. Você tem-se aí que a gente teria a fase mais criativa da humanidade se a gente não precisasse trabalhar para pagar as contas da gente porque eu ia poder fazer música, eu ia poder fazer outras criações. Enfim, não é algo simples, mas saibam que todas as economias do mundo estão estudando formas de mitigar essa questão do desemprego em massa que vai estar e está acontecendo com a quarta revolução industrial. Esse ano teve um evento do fórum aqui em São Paulo, do Fórum Econômico Mundial, e a principal preocupação deles não é se o Brasil está na quarta revolução industrial. Ele está, não tem jeito. Com a economia globalizada atual, não tem outra opção. A preocupação é se isso vai ser inclusivo ou se isso vai ser excludente. Se eu vou trazer mais pessoas para a riqueza ou se eu vou levar mais pessoas para a pobreza. Que bom que essa consciência existe. E aí é importante a gente parar para pensar... Deixa eu ver aqui. Ah, está tranquilão. É importante a gente parar para pensar o que a gente precisa mudar para a gente se adaptar ao que está acontecendo na quarta revolução industrial. E assim, é notório, é gritante que a principal coisa é a educação. Quem aqui é estudante? Eu também, galera. Eu também sou estudante. Vocês gostam de estudar? Sim? Levanta a mão quem gosta muito de estudar. Caraca, campus é muito maneiro, só tem nerd, né? Massa. Galera, eu também gosto de estudar. Eu acho maneiro. Mas, vocês acham que não teriam alguns modelos diferentes e melhores para estudar do que o que a gente usa hoje? Acho que não tem ninguém. Até aquela professora mais velhinha concorda com isso. é fato, galera, que a educação precisa mudar drasticamente para ela atender o que está sendo proposto na quarta revolução industrial. Hoje, o que o mercado quer é pessoa criativa, é pessoa que toma responsabilidade, que é, é, que vai atrás do conhecimento. E, a escola de hoje não prepara a pessoa para ser assim. Ela prepara a pessoa para obedecer normas, obedecer regras, obedecer horários. E, e isso é terrível, né? Durante muito tempo funcionou. Na terceira revolução era isso, né? Você entrava na indústria, apertava os parafusos, fazia o que tinha que fazer, batia o ponto, ia embora para casa. Funcionou durante muito tempo. Hoje em dia, isso não funciona mais. E aí, tem uma frase aqui do Thomas Frey que eu acho bem interessante, que até 2030, ele prevê que a maior empresa do mundo, ela vai bater na Amazon, vai bater na Apple, na Google, vai ser uma empresa de educação que trabalha com inteligência artificial pela internet, né? É, em um breve espaço de tempo, não vai fazer sentido você sair da sua casa, pegar um trânsito desgraçado, entrar numa sala de aula e ficar enclausurado lá durante cinco horas, isso quando você não estuda integral. e isso dá, tá? Isso já está acontecendo, existe hoje o EAD, só que o EAD hoje não é do jeito que ele deveria ser para ser legal, para ser entusiasmante. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Como que era o mundo há 300 anos atrás? Não tinha smartphone, de jeito nenhum, né? Não tinha computadores, óbvio, internet, televisão, não tinha nem energia elétrica, galera, há 300 anos atrás. carro também não tinha, mas tinha uma coisa chamada escola. E ela não mudou muito de 300 anos para cá, mudou? As salas de aula, no geral, se parecem um pouco com isso. Só é colorido, né? Então, é fato que a gente precisa mudar isso rapidamente. pessoal, a ODS 4, vocês sabem que são ODSs? Objetivo Desenvolvimento Sustentável, a ONU estabeleceu, acho que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e o 4 é o de educação de qualidade. a gente, quando fala que a gente precisa alterar a educação, a gente precisa parar para pensar, né? Vocês já viram aquele quadro lá, o Brasil que eu quero, com certeza, vocês já viram, é bom vocês exercitarem um pouquinho, um pouquinho diferente do Brasil que eu quero, o Brasil que eu estou tentando mudar. O que você tem feito para mudar para o Brasil que você quer? Isso é muito importante. Cerca de 263 milhões de jovens hoje não estudam, tá? No mundo, tá? Como que a gente pode tornar a educação mais acessível aqui no país? A educação aqui no Brasil, ela é inclusiva? São perguntas aí que a gente tem que ficar se fazendo. Eu tenho acesso a um mapa de transformação lá do Foro Econômico e no mapa de transformação, não está dando para ler aqui, mas ele tem alguns quadrantes que são bem importantes para a educação do futuro, tá? É educação continuada, educação que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, deixa eu ver aqui as outras que eu não sei de cabeça, a educação inovadora, a qualidade básica de educação que está ligada à ODS e essas áreas aqui vão trazer, estão tentando trazer essas habilidades do século XXI. Hoje em dia, pessoal, essas habilidades cognitivas, interpessoais e intrapessoais, elas são extremamente importantes para a gente se colocar no mercado de trabalho. Então, o modelo educacional atual, ele não traz a gente para essas habilidades. Então, é por isso que a gente está tentando modificar a escola. Lá na escola, por exemplo, a gente trabalha de forma completamente diferente. Ah, agora deu o zoom, acho que eu pulei aquele slide. A educação continuada é uma delas. Antigamente, a gente entrava na escola com seis, sete anos, seis, cinco, sei lá, sete anos, estudava, fazia faculdade, fazia talvez uma especialização, trabalhava o resto da vida, morria. Hoje em dia, você sai da faculdade, entra na pós, no mestrado, no doutorado, no pós-doc, continua, 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 você morre e continua estudando. Essa é a realidade. A educação, ela hoje é continuada. Então, a gente precisa se preparar para conseguir estudar o resto da vida. Para isso, a gente tem que ter prazer ao estudar. Isso é o que a gente trabalha lá na escola, a gente trabalha com o ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática atrelado ao currículo básico e isso torna o aprendizado bem mais agradável. É bem mais legal você aprender física, movimentando o robô, programando um robozinho, do que você ver aquela mesma experiência de Arquimedes que é repetida há 200 anos nas escolas. Então, claro que é importante, mas tem formas bem divertidas de fazer coisas que não são tão legais. praticamente todo mundo aqui falou que adora estudar, né? Maneiro. E quem aqui gosta de fazer prova, então? Ah, galera, gosta de estudar, mas na hora da prova não curte, né? Tá bom. Então, existe uma forma de você avaliar conhecimento que é um pouco menos chata do que a prova regular e aí eu trouxe aqui para vocês verem. Todo mundo está com o celular aí, notebook, alguma coisa para conectar? Eu vou dar para vocês um site para vocês entrarem para a gente exercitar o que a gente aprendeu aqui nessa conversa que a gente teve. Beleza? O site é esse aqui, Kahoot.it. Entrem nele, por favor. Gente, é Kahoot.it. Cuidado, tem uns sites aí adultos que tem um nome parecido. Cuidado. Deixa eu ir abrindo aqui, peraí. Tchau. Pessoal, todo mundo conseguiu entrar no site? Eu vou só abrir um Wi-Fi aqui para mim para eu poder fazer o desafio com vocês. Tá bom? Um minutinho. Um minutinho. Tchau. 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 Amém. Amém. Então, pessoal, vocês que entraram aí no kahoot.it, ele provavelmente está pedindo um pin number pra vocês, um número, né? E vocês vão digitar esse número que vai aparecer em breve. E vocês vão digitar o que vai aparecer. Vocês vão entrar com um pin number que vai aparecer aqui, ó. 609 12 27. 609 12 27. Ele vai pedir um nickname pra vocês. Por favor, não coloquem nicknames impróprios. 42 players, 45. 45. Caramba. Tem mais alguém querendo entrar aí? Um minuto e a gente começa. Tomara que dê certo, porque está pelo Wi-Fi do meu celular. Vamos lá. Eu aceito um roteador de presente hoje ainda, hein, galera? Pra botar um Wi-Fi pra galera. Vamos lá. 51. Tem alguém ainda esperando pra conectar? Pode botar a musiquinha. Baixinha. Beleza. Vamos lá. Dole 1, dole 2, dole 3. Eu vou começar. Preste atenção que vão aparecer as possibilidades de respostas e elas são atreladas a uma forma geométrica. Círculo, triângulo, quadrado. E vocês vão responder no celular de vocês o círculo, triângulo, quadrado. Que é correspondente lá à opção. Ok? Ah, essa é muito fácil. Essa aí até o alfa, sabe? Essa era só pra aquecer, hein, galera? Eita, ferro. Teve gente que errou ainda. Beleza. Próxima. Quem é Jess? Quem é Jess? Jess tá em primeiro, hein, galera? Quem responde mais rápido, tá, pessoal? Ganha mais pontos, tá? Beleza. Ih, passaram a Jess, hein? Vamos ver aqui. Quero ver quem tá aqui pra dormir nessa hora, hein? É, não... 17 trilhões, galera. E quem é o Nuzigor? Caraca, um monstro. Vamos lá. Não é uma tecnologia emergente citada, hein, galera? É, não é, pessoal. Não é. Não é. O kamikaze passou, hein? Faltam duas, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Caramba, sigla... Com certeza. Ixi, Maria. A Poli tá vindo com tudo. Quem é, Poli? Ah, essa aí tá muito fácil. Quem for mais rápido, hein? Beleza, quase todo mundo acertou. Vamos ver quem ganhou. Kamikaze. Ficou em primeiro. Kamikaze, a Poli... Quem é, Poli? Poli, Kamikaze. Quem é? Kamikaze, Poli, Nuzigor. Ficou em terceiro. Galera, essa aí, por exemplo, é uma forma da gente fazer uma avaliação, fazer uma prova. Aquela mesma prova que vocês odeiam, né? E eu também, tá? Só pra ser sincero com vocês. Deixa eu só fechar a apresentação com vocês. Cinco minutos. Tinha um carinha que tava aqui, que queria falar pra vocês... Cadê? Meu Deus. Ele queria falar pra vocês do hub de Quarta Revolução Industrial. Mas ele não tá aqui ainda. Tava esperando ele aqui no palco. Enfim. A reflexão que eu sempre fecho minhas palestras é sobre essa daqui. Todo mundo lembra dos Flintstones? Já viram os Flintstones? Já? Os Flintstones e os Jetsons. Ambos são da Ana Barbera, mesmo produtor. Alguém lembra quanto tempo o pessoal lá nos Flintstones trabalhava? Mas assim, eles sempre estavam indo com o lanchinho, sempre eles estavam indo pro trabalho, tinha cenas no trabalho. E o do Jetson, o senhor Jetson, vocês lembram dele trabalhando? Ele ia lá, apertava os botõezinhos, meia hora ele tava em casa pra curtir a vida com a família. Eu sempre me pergunto se eu tô trabalhando em algo que tá levando a gente mais pra próximos dos Jetsons ou pros Flintstones. Por mais que a gente tenha inovação tecnológica, a gente cada vez mais tá preso nos Flintstones. A gente trabalhava 12, hoje tem gente que trabalha 16 horas por dia. Então, sempre que vocês estiverem direcionando, né, escolha de mercado de vocês, de trabalho, enfim, tem que se aproximar mais dos Jetsons. Se vocês vão criar tecnologia, criem coisas que poupem tempo, que façam bem, tá? Que não escravize, por favor. Então, é essa aí a minha visão da Quarta Revolução Industrial. Eu agradeço vocês, muito obrigado. Eu sei que tá quente pra caramba. Aqui tá fresquinho, tem um ar-condicionado aqui só pra mim. Todo mundo olhou. Tem não, tá quente pra caramba aqui também, galera. E é isso. Acho que eu tenho uns dois minutinhos ainda. Dá pra fazer uma pergunta? Duas? Dá pra fazer, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre Quarta Revolução Industrial, perguntas mais hardcore... Não faço, tô brincando. Pode fazer. Fiquem à vontade aí. Enquanto eu conecto aqui no Alfa pra fazer a demonstração. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Vocês vão pra casa fazer o dever de casa, é? A Polly tem uma pergunta. Eu vou fazer por ela. Já que a gente não vai ter que ir até a escola pra se educar, como é que a gente vai socializar, interagir, fazer novos amigos? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque todo palestrante sempre fala que as perguntas das pessoas são importantes. Brincadeira, pessoal. Ela é realmente muito importante. É uma preocupação grande nossa. Essa questão. A gente estava numa reunião... Mentira, a gente estava no bar conversando outro dia. E aí caímos nessa discussão. Cara, eu conheci a minha namorada. Sei lá, ela trabalhava no lugar que eu frequentava e eu conheci. A gente estudava junto, enfim. As pessoas se conhecem e se relacionam muitas vezes por conta de relação de trabalho. E de estudo, por exemplo. E aí essa é uma preocupação. E querendo ou não, isso já está mudando drasticamente. Eu conheço, sei lá, pelo menos aqui de cabeça, cinco casais de amigos meus que se conheceram no Tinder. E estão namorando sério, galera. Então, assim, infelizmente essa forma de socialização está mudando. E eu não concordo que está mudando para melhor. Mas ela está mudando já, independente da escola mudar ou não. Então, a gente é que tem que se policiar nesse sentido. Custa nada ali. Na verdade, a escola não vai deixar de existir. Mas provavelmente ela vai se transformar num local que você vá lá para fazer discussões. Para você colocar projetos em prática. Não necessariamente para absorver conteúdo. Talvez isso te responda com um pouquinho mais de alívio, né? É isso. Mais alguma pergunta? Ah, encerrou. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.